O Atlético está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, para as oitavas da Sul-Americana e segue firme entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro. E para você ficar por dentro de todas essas notícias, você precisa baixar o aplicativo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo e com ele você fica por dentro de todas as notícias do Atlético. O link é o primeiro da descrição e você baixa gratuitamente para Android e também IOS. E aí, Marcio, o Atero tem lugar nesse time do Atlético? O Atero voltou ao Atlético com o status de grande reforço pela comissão técnica e pelo diretor de futebol, Rui Costa. O jogador está sendo preparado principalmente na parte física e já vem se destacando nos treinamentos com chutes de média distância e de bola parada. O Mê ficou perto de deixar o Atlético devido ao grande assédio de clubes paulistas ao seu futebol, mas acabou desembarcando na cidade do Galo e já iniciou a intertemporada colocando uma pulga atrás da orelha do técnico Rodrigo Santana. Agora, a grande pergunta que permeia entre os torcedores do Atlético é se o Atero tem espaço nesse time titular do Atlético, já que nos primeiros treinamentos com bola, Rodrigo Santana mantém a base que jogou contra o São Paulo com Vitor, Patrick, Révere Igor Rabelo e Fabio Santos, Adilson Elias, Casares, Tchará Luan e o Alejandro. Eu fui um dos que fiquei muito esperançosos, muito felizes com a volta de empréstimo do Atero, já que o Atlético não fez nenhuma grande contratação nessa parada da Copa. Por isso, é uma ótima dor de cabeça para a comissão técnica e para o Rodrigo Santana e uma péssima notícia para os goleiros adversários, que muito em breve poderão começar a sofrer novos pesadelos com o jogador. Sua opinião tem espaço para o grande Atero no time titular? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever-se no canal se não for inscrito. Ajude aí o canal Galutube a bater a nova meta de 30 mil inscritos. Um abraço!